A situação da justiça em Cabo Verde esteve hoje em debate na Casa Parlamentar. As pendências e a morosidade processual, a Constituição da República de Cabo Verde e a modernização do setor da justiça estiveram no centro do debate com parceiros de diversos grupos parlamentares e do governo. As pendências e a morosidade processual foram destacadas pelo maior partido da oposição como questões essenciais que merecem uma maior atenção para a melhoria do setor da justiça. A redução das pendências não tem acontecido de modo relevante e sustentável. Desde logo, por causa das ditas entradas irrazoáveis de processos nos tribunais e nas procuradorias, mas também por causa de um manifesto e gritante déficit de recursos humanos. O partido que suporta o governo destaca progressos com a governação do MPD, entre os quais a redução da morosidade da justiça e modernização do sistema judicial cabo-verdeano. O relatório técnico mais recente, elaborado pelo Ministério da Justiça em outubro de 2024, destaca progressos significativos em áreas essenciais, como a redução da morosidade na realização da justiça e a modernização das infraestruturas judiciais, oferecendo uma análise detalhada dos seis pilares estratégicos estabelecidos para o desenvolvimento do sistema de justiça em Cabo Verde. Já a UCID destacou como essencial a Constituição da República de Cabo Verde, que, no seu entender, está fragilizada com algumas lacunas que merecem uma atenção especial dos deputados e dos governantes. A Constituição que agora está em vigor padece de algumas lacunas que devem merecer atenção por parte de nós, os deputados, e também do governo. Refirmo mais concretamente ao célebre costume constitucional que acabou por retirar da Constituição o artigo 148. A ministra da Justiça, por sua vez, afirmou que o governo continuará a trabalhar junto dos Conselhos Superiores para criar e reforçar as condições para maior eficiência no setor da justiça. Estamos certos que muitas das medidas já implementadas e outras em curso, nomeadamente a implementação do sistema de informação da justiça, os mecanismos alternativos de resolução de litígios, a aprovação do pacote legislativo no Parlamento, a melhoria das condições de infraestruturas, medidas no domínio da justiça preventiva, a juntar ao recrutamento de mais oficiais de justiça, mais procuradores e mais juízes, este ano e, portanto, no ano passado, este ano, que se encontram em fase de estágio, sete juízes em fase de estágio, 14 procuradores em fase de estágio, portanto, prestes a iniciar funções, irão contribuir para melhorar significativamente os números que temos hoje. Joana Rosa ressaltou ainda que os dados constantes dos relatórios dos Conselhos Superiores trazem indicadores importantes que devem ser tidos em conta na definição e execução das medidas da política para o setor.